A surpresa daqueles que eu pego as pessoas de jeito, não tem jeito, não tem como fazer diferente. Eu fazendo posto. Primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as escolas, em especial essa escola também, que tem aberto as portas. E a gente está o tempo todo mostrando as crianças, mostrando os vídeos, e eu preciso saber como é que vocês estão reagindo com isso que está acontecendo, da oficina, o exemplo que essa escola está dando. Qual o nome da escola de vocês? Sérgio Educacional Jorge Alberto. Coral, o Chico está na finta de direção, eles querem fazer feio, né? É melhor que eu aprendo diferente. Eu gostaria que vocês dissessem um pouco, por que de trazer oficinas para dentro da escola? Por que esse movimento de cidadania na Zona Oeste do Rio de Janeiro? Agora é com vocês. É o primeiro momento em que a gente descobriu que hoje o papel da escola vai muito além da sala de aula. Então nós precisamos ter N meios para trazer o aluno primeiro para essa realidade que nós vivemos. Nós não gostamos que o nosso aluno do Centro Educacional Jorge Alberto se distancie da realidade. A gente prepara o aluno para o mundo. E aí a gente tem que trazer o mundo para a sala de aula. E aí nós achamos muito interessante ser uma das escolas pioneiras aqui na nossa região, Zona Oeste, em estar trazendo esse trabalho que faz com que o aluno, antes de mais nada, se descubra o quanto ser humano que ele é participando de todo o processo de aprendizagem. E é assim que a gente fala. Sentiu que ele fala bonito, né? Bem falado. E aí, depois dessa, né? Depois dessa, alguém mais que falou alguma coisa? Que isso, gente? Nem uma palavrinha, nem tipo, que isso? Bom, então eu acho que está ótimo, né, gente? Se tens um dom, seja. Repetam comigo, tá? Se tens um dom, seja. É isso, tchau surpresinha. Tchau, gente.